Em Três Corações, no sul de Minas, moradores estão revoltados com os transtornos causados por uma obra inacabada da Copasa no bairro Cotia. Olha, o bairro Cotia, em Três Corações, é um dos bairros mais antigos da cidade. Se não for o primeiro, hein? Um enorme buraco se formou e o local ficou intransitável. Vai vendo essas imagens? Segundo a vizinhança, o problema se arrasta há quase três meses. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Essa é uma das principais avenidas do bairro Cotia, em Três Corações. O vídeo feito por moradores mostra a situação em que o local está por conta de uma obra na tubulação. O povo está nadando na água aqui, ó. As imagens foram postadas nas redes sociais. Em pouco tempo, ganhou repercussão. Foram vários comentários. Um internauta diz, para quem acha que só em São Tomé das Letras tem cachoeira, Três Corações tem uma também. Uma outra pessoa diz, esse pessoal está há mais ou menos quatro meses trabalhando nesse local e não sai nada. Outra publicação diz que a cidade está largada às traças. Nas ruas, a reclamação continua. A população já está revoltada e já não estamos aguentando mais. A gente já passou aqui várias vezes, trânsito interditado, uma vergonha. O problema continua o mesmo. Sempre está dando esse problema. Eu acho um descaso, tanto com os moradores que moram aqui na rua, como as pessoas que vêm de fora também. Por ser uma avenida muito movimentada, o pessoal que vem de Lambari e Cambuquira tem que passar por essa avenida. Eu não sei o que acontece, que eles mexem, mexem, tampa, tampa e de repente está tudo aberto de novo. A obra também tem causado estragos dentro das casas. Dona Maria Lúcia mora há 45 anos nesta casa e essa é a primeira vez que ela enfrenta um problema assim. O imóvel está com várias rachaduras. O corpo de bombeiros, a polícia militar e a defesa civil já estiveram na casa para avaliar os danos. Hoje, a aposentada tem medo de que a situação fique ainda pior. Fiquei muito triste. Por quê? Eu só tenho essa casa. Aí a senhora olha aquela rachadura no quarto, qual que é o sentimento? Ah, fica aborrecida com medo da casa cair, né? Perigoso a casa cair, não é? Na casa do seu Carlos, o problema se repete. As rachaduras estão espalhadas por vários cômodos. Lembrando demais. Sacoalha a casa quase todinha. A poeira também se tornou um incômodo no dia a dia dos moradores. Todo dia e de noite, sem lavar a casa para você poder dormir. Porque minha mãe tem asma, não tem rei de dormir. A minha mãe é asmática, a casa não para limpa por causa do pó. A minha vizinha tem filho recém-nascido, teve que viajar por causa do recém-nascido. Para os comerciantes, a poeira tem afastado os clientes. O dono desse restaurante mostra a mesa coberta de pó. É o dia inteiro em poeira, não é trabalho com as portas fechadas para não entrar poeira. É ventilador ligado, é água que aumentou, é luz. Nós temos que aguar a rua para apagar a poeira. A indignação e a revolta só aumentam. Afinal, os prejuízos são grandes. O movimento meu diminuiu através da poeira e do barro. Os clientes, geralmente, quando vêm para cá, eles não vêm por causa do transtorno. Porque eles vêm e ficam 20, 30 minutos na fila, então eles preferem procurar outro posto. Há quase três meses, o problema aqui na Avenida Cabo Benedito Alves incomoda moradores e comerciantes. O local dá acesso a MG 167, por isso o fluxo de veículos é intenso, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. A nossa equipe flagrou o momento em que dois carros quase bateram. A falta de sinalização na via de grande fluxo de veículos tem deixado os motoristas com medo. Desse jeito aí, esse trânsito, esse transtorno aí, e ninguém faz nada para ninguém. Eles vão arrumar isso? Como que vai ficar o nosso local, a nossa cidade? Olha que vergonha! O que todos esperam é que a obra seja concluída e que o trabalho seja bem feito. Eles deviam ter mais atenção, que tantas pessoas que tem aí, e não reparar o que está ao redor deles. Isso aí, porque eles deixam de indignar. Ninguém está nem aí para nós, isso aí tem que dar um chega. Em nota, a Copasa informou que a obra é parte da implantação do sistema de esgotamento sanitário, onde estão sendo instalados interceptadores para conduzir o esgoto dos bairros que fazem parte da bacia do Rio Verde até a estação de tratamento Rio Verde. A previsão é que a obra seja concluída em outubro do ano que vem. Vai ficar um ano inteiro isso aí. Copasa esclareceu ainda que o vazamento registrado na última sexta-feira foi um rompimento na galeria pluvial e não tem relação com a obra. Ah, não tem não. Deve ter sido... Isso aí, não tem não. Deve ter sido na subestação da SEMIC que aconteceu, estourou, né? Foi lá na Praça do Pelé. Foi debaixo da estátua do Pelé que estourou aí, vazou água aí. No entanto, por meio de parceria com a Prefeitura, os reparos necessários já foram iniciados e devem ser finalizados em até dois dias. Agora, quer saber, é verdade? Três Corações é uma cidade que está parada no tempo. E não adianta vir a Prefeitura com a desculpa, dizendo que o governo estadual e o governo federal não têm repassado dinheiro. Isso aí se chama, sabe o quê? Volta pra mim aqui, por gentileza. É uma frase muito simples. Má administração. É isso que está acontecendo aí na cidade de Três Corações. Por isso que vocês estão parados no tempo. A cidade não vai pra frente, a cidade não tem crescimento, a cidade manda mais de 500 funcionários embora, quer dizer, não tem o que fazer, quem passa por aí a cidade está toda esburacada, tem que reformar as quadras, as praças, as ruas, os bairros, dar atenção à população, mas infelizmente a má administração. Não se esqueçam que daqui a mais dois anos tem eleições, é só vocês pensarem direito pra saber pôr uma pessoa certa, correta, que possa ajudar a cidade de Três Corações se desenvolver. Uma cidade tão querida, uma cidade tão famosa, uma cidade próxima da Fernão Dias, teria tudo pra poder ter um grande crescimento. O problema, né, é que é o negócio. Não adianta nada você andar num Camaro se o motorista não sabe dirigir.